Primeira pedalada com a bike feita, no plano. Rodei só na lagoa, andava 25 por hora, aqui não pode andar mais rápido que isso. Mas o pessoal pediu para dar umas dicas de como comprar uma bike usada. Então vou explicar agora uns pontos críticos importantes que você tem que tomar cuidado quando for comprar uma bike de segunda mão como essa. Vamos lá. Vamos lá. Começando pela dianteira. Repara se o pneu tem cabelinho, porque isso significa que os pneus são novos, naturalmente. E se eles forem originais da bicicleta, isso pode ser sinal de que a bicicleta rodou bem pouco. Uma outra coisa que é mega, super, hiper, importante no caso de freio hidráulico é você verificar se tem algum vazamento. Isso pode ser um problema. Fé hidráulico não costuma ser barato. Então você tem que se ligar em toda a linha do freio, principalmente aqui embaixo e no acionador aqui, o STI também. Você tem que se ligar nisso, nos dois lados e lá no cáliper traseiro também. O garfo como é de carbono, você tem que dar uma olhada, ver se tem alguma trinca, se tem alguma coisa. Naturalmente o quadro também precisa de você olhar todas as soldas, olhar os detalhes, verificar se tem um arranhão, alguma coisa, porque pode ser sinal de que a bike caiu, então vale a pena ver o estado da pintura também. Ainda sobre pneu, isso aqui, quando o pneu está assim meio craquelado, isso pode ser sinal de que a bike ficou parada com o pneu vazio. Pode ser, como não. Então, enfim, é só um sinal importante, né? Pneu com cabelinho, como eu falei, e esse craquelado aqui. Na dianteira e na traseira, sempre. Aqui na dianteira, você pega a bicicleta, levanta ela e vira o guidom, um lado para o outro. Assim, vou fazer aqui, vai tremer um pouco, mas para você sentir como é que está a caixa de direção. Se está agarrando, se não está, se a direção está virando tranquila. Nos passadores, dianteiro e traseiro, olha as molinhas internas, olha para ver se elas estão... Não sei se dá para ver se tem um pouquinho de graxa lá dentro, que a bike foi cuidada. Cabeamento, olha o estado do cabeamento. Esse aqui ainda está com aquela camada de revestimento da Shimano, que quando vai gastando parece um monte de cabelinho e trava o conduíde. Mas ele está novo, é original ainda. Esse cabo é bom, mas depois de um tempo fica ruim. Cassete e coroa, vale muito a pena você olhar também aqui. Esse espaço aqui, onde é o elo da corrente, tanto no pé de vela, nas duas coroas e em todos os cassetes, eles têm que estar no mesmo tamanho e têm que estar do mesmo tamanho da corrente. Se ele estiver um pouco mais aberto assim, significa que ele está gasto. E aí você vai ter que trocar cassete, corrente, e na pior das hipóteses até a coroa também. Então tem que se ligar no estado geral da relação. E sempre de olho, claro, em qualquer ponto de ferrugem, em qualquer parafuso. Às vezes tem alguns modelos de bike que tem uns parafusinhos assim, que não são de alumínio, que não são de titânio, são de ferro. Então eles podem enferrujar e isso dá sinal de quanto tempo a bike tem ou existe. Movimento central, é sempre bom você girar o pé de vela e tentar examinar possíveis folgas laterais. A mesma coisa com as rodas, dá uma girada na roda e mexe ela assim, força lateralmente um pouquinho para sentir a folga. Virei a bicicleta já, mas no freehub também. Pega aqui o cassete, tenta dar uma balançada assim, lateral, para sentir se tem folga. Em bike com disco de freio também, pega aqui o disco de freio, vê se tem folga. Quando é a bike com o freio a aro, dá uma olhada nas sapatas, dá uma olhada principalmente no desgaste da pista de freio da sapata, porque se ela tiver, alguns aros tem um marcadorzinho de desgaste, de fim de vida do aro. Então olha como é que está a marca do desgaste, se ela está bem homogênea, ou se ela está fora do lugar, ou se ela está muito abaulada. A pista de freio tem que ser retinha. Em todos os parafusos da bike, vale a pena você dar uma olhada no estado deles, para saber se eles estão muito marcados de ferramenta, se isso foi espanado, se foi mexido demais. Está vendo aqui, está vendo se está legal. Esse aqui é o meu parafuso, do meu suporte que eu coloquei, como ele já está meio enferrujadinho. Outra dica legal, nesse azulzinho aqui dentro, isso é trava rosca. Isso é legal também você olhar, porque existe um cuidado com a bicicleta, para os parafusos não soltarem com trepidação. Ainda voltando para a roda, estou meio fora de ordem, tá galera? Vale a pena olhar o estado dos nipples, ver se eles estão torcidos, arranhados, porque isso pode significar que a bicicleta foi regulada, teve roda regulada várias vezes. O que pode não ser um problema, mas vale a pena você ter ciência disso. Se você for comprar uma bike com pedal, dá uma olhada para ver, se o pedal está assim, meio enferrujadinho nessas partes, de leve. Esse pedal aqui é o meu pedal, já está bem surradinho, está vendo? Então ele já está dando sinal que foi usado. Ele está bom, mas você tem sinais. O movimento central é sempre bom você olhar por baixo também, para ver o estado geral dele. Muito importante também você pegar a bicicleta, levantar ela, levantar a roda dianteira, soltar para sentir como é que está. Pega a traseira, pega no selim, levanta, solta também, para identificar se tem alguma coisa frouxa, se tem algum barulho estranho, se está tudo bem, se a batida no chão da bicicleta está característico de uma bicicleta em bom estado. Desgaste da pastilha de freio é sempre legal dar uma verificada, apesar de que como é um item de consumo, isso não chega a ser um problema. Mas sempre por questão de segurança, vale a pena você sempre dar uma olhada para saber como é que está de pastilha, para não precisar não tomar uma calça arriada quando for pedalar. Outra coisa legal, que aqui está bem sujo ainda, é olhar o desgaste também das roldanas. Como as coroas e cassete, ela também gasta. Porque ela é feita de um material mais macio, uma espécie de nylon bem duro, mas é mais macio que o cassete. Então o desgaste também dela denota o uso da bicicleta. Falou galera, vídeo curto, espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço, até a próxima.